E nesta quarta-feira, a Escola Superior de Advocacia da OAB Minas Gerais vai promover um curso sobre Direito Eleitoral em Varginha. O objetivo é capacitar profissionais interessados em atuar de forma ética, legal e eficiente nas eleições municipais de 2024. O programa aborda desde as fases pré-iniciais das pré-candidaturas até a prestação de contas no pós-eleição. O curso foi pensado para as eleições 2024. O objetivo é capacitar candidatos e até a população para entender e fiscalizar a ética e a legalidade das campanhas. Esse curso é um curso que a OAB, em parceria com a ESA, estará realizando, no qual a gente vai falar sobre as eleições municipais de 2024. Nós abordaremos ali todo o aspecto, todo o procedimento eleitoral para essas eleições de 2024. Desde as pré-candidaturas às prestações de contas. O curso pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse em entender mais sobre direito eleitoral. Para participar, é preciso fazer inscrição e pagar uma taxa módica. Esse curso é um curso destinado à sociedade civil em geral. Para advogados, para candidatos, para eleitores, todo mundo que quiser se interessar sobre o assunto, eu acho que seria um curso bem abrangente, um curso bem significativo. Para fazer essas inscrições, a pessoa deve entrar no site esamg.org.br. Esamg.org.br. Ela coloca lá eleições municipais de 2024 e consegue fazer a sua inscrição. Certo. O curso vai acontecer quando? E ele tem algum preço? A pessoa tem que fazer algum tipo de investimento? O curso será realizado no dia 4 de setembro de 2024, ou seja, quarta-feira da semana que vem. E nesse caso, para que a pessoa possa estar se inscrevendo, ela precisa pagar uma taxa módica de 20 reais. Nesse caso, a taxa é cobrada porque todas as pessoas que participarem e efetivarem a sua inscrição terão direito a um certificado de conclusão de participação desse curso. São muitas mudanças na legislação e também nas ferramentas utilizadas para as campanhas. Por isso, é tão importante entender o processo eleitoral para agir com legalidade. Atualmente, a gente está numa mudança de paradigma. Eu acho que as pessoas estão mais engajadas, mais interessadas em saber quem vai nos representar nos órgãos públicos, seja no executivo, seja no legislativo. Então, ter conhecimento das regras eleitorais é muito importante. Para o candidato, tendo em vista a internet agora, que é um mecanismo de divulgação da propaganda eleitoral, e também para os eleitores, porque os eleitores precisam ter ciência de quem serão os candidatos que irão representá-los e, além disso, para verificar se os candidatos estão fazendo em conformidade com a legislação. Porque, olha, se o candidato não estiver respeitando a legislação nesse período de campanha eleitoral, imaginem só depois que ele, porventura, venha ocupar algum cargo público. Então, é muito interessante, é muito relevante e a gente chama toda a população para estar aí presente e estar participando. O curso será realizado nesta quarta-feira, de 6 da tarde às 9 da noite, na OAB de Vardinha, localizada na Avenida Plínio Salgado, número 415, no bairro Vila Pinto. A inscrição deve ser feita em www.oabmg.org.br. A taxa é de R$ 20,00.